Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar as 3 LOLs que eu tenho, quer dizer, é 4 por causa que eu tenho de malil. Se você quer ver, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal aqui embaixo, ative as notificações, inscreva-se no sininho e bora lá pro vídeo. Então gente, a minha primeira LOL é essa aqui, olha. Olha a bola que linda, é um rosa choque. Tcharam! Olha que linda que ela é. Ela é a Ice Skipper, patinadora de gelo. Olha essa trança que linda, parece a da Elsa. E ela vem com uma chupetinha, um sapatinho de patinadora e essa roupinha linda de doce. E essa chupetinha, que fofinha. É muito gostoso de ficar apertando. Olha. Ela é muito fofinha. Ela faz xixi e cospe. Não, ela só faz xixi. Tô brincando. Eu me enganei em deixar ela aqui do ladinho. A segunda LOL é... Ah! Já ia esquecendo. Ela é Fancy. E agora sim. O que será que ela é... Quem será que ela é? Bola Dourada. Bota aí nos comentários quem vocês acham que é. Será que é a Queen Bee? Será que é a Luxo? Ou será que é a Ultra Rara? Ou Ultra Rara, na verdade. É a Luxo. Luxuosa. Dourada. Olha esse óculos. Que lindo de coração. E olha essa maquiagem. Queria ter uma dessa. Toda dourada. Sapato de ouro. E vestidinho. Ela é muito fofinha. Aí a mamadeira dela é essa. Olha que linda. É uma garrafinha, né? Mas é uma mamadeira. Olha que linda. E dourada. Tudo é dourada. A bola é dourada. O óculos é dourado. Tudo é dourado. Ela ama ouro. E ela é 24 quilates. E ela é... Ultra Rara! E ela foi minha primeira LOL. Foi incrível isso. Aí eu fiquei... Minha primeira LOL é Ultra Rara. Meu Deus. Que impossível isso. Bora deixar ela aqui. Eu não consigo fechar isso daqui de primeira. Aí eu vou deixar abertinho pra depois mostrar. Ela no final. E a última LOL. É uma LOL sereia. Ela é muito linda. Olha essa bola. Vamos abri-la. Olha. Aqui estão as bolinhas com outras roupinhas que eu vou mostrar. Espera. Esse aqui não tem. Ah. Esse aqui tem a roupinha. Esse aqui também. Esse aqui também. Primeiro eu vou mostrar as roupinhas que vieram. São 10 surpresas. Olha. Esse sapatinho. Muito lindo. De praia. Lindo, né? Só que aqui tem que botar outro sapatinho nela. Deixa aqui do lado. A segunda é um biquininho. Olha só. A parte de cima e a parte de baixo. Ai meu Deus. Quase caiu. E o último. Que... Sabe aqueles surfistas que usam a blusa e um short em vez de biquini? Ou maiô? Olha. Que fofo. Agora eu vou mostrar. Alô. Alô. Deixa aqui. Olha que lindo. Não é nem uma bola. É uma concha do mar. Tadá. Olha que linda que ela é. Ela parece uma tatuagem e ela cospe. Olha só. Ela... Ela... O cabelo dela fica branquinho. Antes ela tava toda azulzinha. Que linda que ela é, não é? Roupinha de sereia. Sapatinho. Vocês acham que é a mermaid, né? Só que não é ela. Parece ela, mas não é. Olha que ela linda. Cabelinho. Muito fofa. E sua irmã mais nova. Olha que fofinha. Vem com uma chupetinha. Olha que fofa. A irmã mais velha e a irmã mais nova. Ah, e a mamadeirinha. Preta com rosa. Olha que linda. Agora eu vou botar todas elas juntinhas e eu já volto. Então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal aqui embaixo. Ative as notificações com o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.